A nova linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social será exclusiva para as micro e pequenas empresas. Inicialmente, serão disponibilizados um bilhão de reais em crédito, mas esse valor pode aumentar e chegar a quatro bilhões de reais. A ideia é incentivar esse segmento da economia, responsável pela geração de 55% de empregos no país, a crescer ainda mais. A gente fica muito satisfeito da oportunidade de estar oferecendo esse produto, que é bastante flexível, mas que eu acho que vai ajudar muitas empresas a desenvolverem novas atividades, investirem, adquirirem novos equipamentos para estarem produzindo um serviço melhor para os clientes e estarem crescendo, gerando renda, contratando novos empregados. O limite de crédito será de 500 mil reais e as taxas de juros, de cerca de 15% ao ano. Esse empréstimo é um empréstimo que pode chegar até 500 mil reais, é um empréstimo de até cinco anos. Os dois primeiros anos têm uma carente, quer dizer, é realmente o tempo em que você está preparando, completando o investimento e, com isso, tem um espaço até, aquele investimento dá os frutos, dá o rendimento que você deseja, está certo, e depois aí tem três anos para pagar.